Terreno abandonado no Jardim Piratininga há anos prejudica moradores das ruas Medeiros de Albuquerque e Jorge de Lima. Vamos até lá saber com a Raquel Ribeiro como é que está essa situação. Raquel, boa noite pra você. Olá, Pússi. Uma ótima noite pra você e pra todos que nos assistem. É um cruzamento de grande movimentação e a Prefeitura de Ribeirão, ela já multou vários proprietários de terrenos particulares. Esse também é um deles, mas os moradores não têm culpa, eles querem uma solução porque nesse caso aqui passa por trâmites judiciais, tá? Por isso que eles pedem uma solução imediata do poder público pra fiscalizar o local. Bruna, até animais mortos as pessoas estão descartando aqui. A gente percebe que tem de tudo. Entulho, restos de imóveis. Boa noite. Boa noite. Já faz 10 anos que eu moro aqui e esse descaso vem de anos e anos. Nunca teve uma medida correta pra ele. Todos os dias a gente tenta comunicar com a proprietária, porém não obteve sucesso. De vez em quando ela vem, limpa, mas ficam meses. Você disse que novembro foi o último mês, né? Isso, correto. Aí devido à chuva, ao passar dos meses, começa. Ela até já mandou limpar várias vezes, mas jogam entulhos, animais. E tem animais pessoentes indo na minha residência. A calçada não está feita. Você que é comerciante, o comércio fica bem próximo. A gente percebe que é do lado do terreno, né? Então fica muito difícil mesmo. Fica, fica difícil. E o pior mesmo é a calçada, porque não tem como as crianças passarem os cadeirantes. Ninguém consegue passar pela calçada. Nós vamos falar aqui também com o morador Afonso. Afonso, a situação aqui se complica, na verdade, há muitos anos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Então, é muita gente fumando droga, mexendo com as coisas erradas, a calçada muito ruim. Entendeu? Ele, o usuário de droga aí em cima, esse terreno não tem mais como resolver com eles. Entendeu? Então, a... Solução imediata. Imediata. Está complicado aqui. Tá. Não é preciso urgente, resortou minha providência de sair. A gente já pagou para limpar, já pagou para reformar a calçada, mas o proprietário não aparece. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. Pusse em nota o Departamento de Fiscalização Geral, que vai realizar uma vistoria aqui no local e vai entrar em contato com a proprietária e ela pode ser multada. A multa, a gente sabe que ela passa dos mil reais. É com você. Agradecer a Bruno Afonso, moradores aí, aguardando a limpeza desse terreno no Jardim Piratininga. Ok, Raquel? Obrigado.